Foi igual a chuva Chegando e se apossando o meu coração Entrou pelas veias e encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrar Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Música Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Eu era sua Eu era sua Eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Eu chorei Chorei no lençol Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Depois vem o sol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Abre a filha Teve lembrar chuva de verão